Oi, oi. E aí galera, boa tarde! Tudo bom? Tá tudo bem? Tá quente pra caramba, né? Hoje tá quente, véi. Então, hoje nós vamos falar de gambiarra. Olha aí, já teve a gojá aqui. A gente faz gambiarra o tempo todo. O tempo todo nós estamos fazendo gambiarra. Sempre. Mesmo quando a gente acha que não tá fazendo. A gente faz. Isso é certo. E a gente improvisa, mano. A gente tá lá sempre improvisando, sempre fazendo coisa igual essa. Massa, né? Mas funciona, né? O lance da gambiarra é assim, ó. É gambiarra, mas funciona. É funcional, né? Ou a gente faz algo assim, ó. Ou essa segurança foda, olha lá, ó. Top, né? Então, a gente sempre faz. Não tem boca. Isso é gambiarra. Não importa o que a gente dê, qualquer nome, solução, paliativa, definitiva, temporária. Não. É gambiarra. A gente sempre vai estar falando sobre gambiarra. Certo? E vamos começar, então. Hoje, eu quero contar uma história, né? A história de uma pessoa que eu conheci. O menino que só fazia gambiarras. Massa, né? Esse cara é esse aqui, ó. Esse é o cara. Quando ele chegou, quando eu conheci ele, ele só fazia gambiarras. Por mais que a gente falasse com ele, ei, vamos falar sobre orientação a objeto, sobre solid, sobre qualquer outro assunto que não fosse gambiarra, ele sempre queria falar sobre gambiarra. E aí chegou o ponto de que toda vez nós sempre conversávamos sobre gambiarras, né? Sobre orientação a objetos e tal. E quando ele fala em gambiarra, olha aí, ó. Essa é a cara dele quando fala em gambiarra. Gambiarra é com ele mesmo. Ele sempre disse, eu gosto de gambiarras. Não, é mentira. Mas é verdade. É brincadeira. Mas é verdade. Então, a gente sempre conversou. E o ideal é que quando a gente tem gambiarras, quando acontece gambiarra, a gente converse, fale, né? Explique um pouco sobre o que é bom. Certo? Aí você encontra alguma coisa assim, ó. Se eu desenvolvo gambiarra, eu desenvolvo soluções reduzidas de alta performance com capacidade de solucionar diversos problemas. Top, né? Bacana. Você sabe qual foi a primeira gambiarra? Alguém sabe? Não faz a menor ideia? Primeira gambiarra que teve no mundo, nosso calendário é de 365 dias. A translação da Terra é 365,25. Corrigir? Não, não vamos corrigir, não, mano. Vamos tacar um bug aí, mano. Olha só. Bota mais um ano aí, ó. Bota quatro anos e cria o... Bota mais um dia a cada quatro anos e cria o ano bissexto. Essa é a maior gambiarra que tem. É a primeira gambiarra do mundo. Quando foi criado, tá aí, ó. Massa, né? Tante? Oi? Só que a gente pode ver algumas gambiarras de código. Quem é desenvolvedor? Levanta a mão aí. Então, gente, eu tirei, sei lá, dúvida de programador. Não é nem pelo código, mas porque o cara vai e escreve lá, ó. Gambiarra altamente projetada para funcionar, para poder funcionar. Não tente entender a lógica. E existe comentários assim. E esse código aqui, ó. Top, né? Bem facinho de entender, né? E esse? Hadouken. Esse é o if em Hadouken. O famoso if em Hadouken. Né? Eu tentei um dia, eu tentei um dia ler ele, sério. Não consegui. Eu acho que eu parei na quarta linha ali do if. E não consegui. Códigos assim são ruins, cara. É gambiarra. Não tem boca. Isso é gambiarra. E quando a gente fala em gambiarra, a gente lembra de quem? Isso aí. Ou seja, quando a gente fala de gambiarra, a gente está falando de coisa que não é boa. Certo? A gente está falando de código ruim. E quando a gente fala de código ruim, isso é um problema. Certo? Isso causa problemas. Só que quando a gente passa a programar, a gente quer muito desenvolver a solução. Quer muito fazer com que funcione, né? Então a gente sempre tenta fazer isso. If. Quanto mais if você coloca no seu código, mais o seu código fica complexo. Mais difícil vai ser de entender ele. Isso é muito difícil. Então, por exemplo, olha só esse código aqui. Aparentemente, ele é muito simples, né? Se você olhar, ele está em C Sharp, mas em Java também dá para entender. Só que eu testo o tipo. Olha lá. Se o tipo corrente, se for o tipo de conta corrente, faz alguma coisa. Se for o tipo poupança, faz outra. O que acontece se eu colocar mais um tipo de conta? Eu vou ter que criar mais um if. Certo? Agora eu tenho conta universitária. O que eu faço? Mais um if. Agora eu tenho conta salário. Mais um if. Quanto mais... Lembra do if em Hadouken? Então, vai chegar um ponto que você vai ter uma estrutura muito parecida com ela. E seu código vai estar impossível de se ler. Então, quanto mais if você coloca no seu código, mais problema você tem. Mais complexidade, né? E esse aqui, ó. Primeira, segunda e último. Sabe quem fez esse código aqui? Sabe quem fez esse método? Quem fez? Tiago. Tiago fez esse método. Essa é a história dele, né? Tiago fez ele. A gente chegou um dia e foi olhar o código para ver o que era. Para saber o que era. Na verdade, precisava pegar o primeiro, o segundo e o último nome de uma secretaria. Nada mais justo, né? Primeira, segunda e último. Show! Ele conseguiu. O método está top, né? Eu não coloquei a implementação porque está bem feia mesmo. Então, não ia ficar muito legal. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente faz código ruim, não porque a gente quer, mas porque a gente está pressionado, né? Todo dia a gente tem aquela pressão e tal. E a pressão aí, ó. Já pensou? Está do lado lá, aquela pressão? É difícil, né? A gente tem que aprender todo dia novas linguagens, tem que aprender todo dia novos frameworks, tem que aprender todo dia coisa nova, sempre. E você acaba tendo muita coisa. Com isso, você acaba fazendo código ruim. Ou você não sabe usar aquela ferramenta. Se você não sabe, olha lá, você vai acabar fazendo coisa não muito legal. Certo? E o tempo? O tempo é fundamental. O tempo é um dos casos que mais faz com que a gente tenha gambiarras. Por quê? Porque ele te apressa. Ele fala, ó, tem que entregar a segunda. Tem que entregar dia 20. Então, o cara tem que fazer... Eu escutei um amigo meu falando bem assim, olha, eu tento fazer algo legal até cinco dias antes do prazo. Se eu não consigo, taco gambiarra. É isso que acontece muitas vezes. E a gente tem o quê? Métodos longos, código repetido, classes gigantes. A gente tem um conceito chamado classe God, que é o quê? É a classe que faz tudo. Está tudo lá dentro dela. Faz tudo, tudo, tudo. Você precisa de um método estar lá. Você precisa lavar a louça, o método está lá. Dentro dela. Sem padrão, ou seja, quem faz gambiarra, não faz padrão. Não sabe nem o que é padrão. Mas calma, a gente pode resolver isso. Simples. Programando orientado a objeto. E isso a gente conversou com o Tiago. Logo quando ele entrou, a gente falou, Tiago, vamos falar sobre orientação a objeto, boas práticas. E a gente foi conversando com ele. E com isso, a gente não fica mais puto com o código dele agora. A gente vê o código dele, a gente não quer sair de lá, não quer quebrar a máquina, certo? Então, a gente fica feliz até. Mas por que eu tenho que aprender orientação a objeto? Quem programa, gente, quem é desenvolvedor, tem que aprender. Isso é o mínimo. Tem que aprender. Isso é fundamental para você fazer código com qualidade. Fundamental. A gente muitas vezes tem o falso positivo. Que é o quê? Ah, eu sei programar orientado a objeto. Eu vou lá e falo, Diego, Diego, eu sei. O Diego fala assim para mim, não, eu sei. Eu programo orientado a objeto. Né, Diego? Com certeza. Falso positivo, olha. Viu? Não sabe, olha. Mas é isso. A gente acha muitas vezes que nós sabemos. Só que orientação a objeto tem muito mais coisa. Então, é muito mais difícil do que a gente acha que é. Às vezes a gente tem uma linguagem Java, né? O Java é orientado a objeto. Python é orientado a objeto. C Sharp é orientado a objeto. PHP implementa orientação a objeto. O PHP 7 agora implementa tipo. Então, você tem todas essas linguagens que dão suporte à orientação a objeto. Mas você não programa orientado a objeto. Só porque você tem a linguagem que é orientada a objeto. Muitos se falam em OO. A gente comenta muito. Ah, não. Principalmente em entrevista de emprego. Com certeza vão te perguntar se você sabe orientação a objeto. Te pedem isso lá. Mas, no fim, a gente acaba fazendo código procedural. A gente não faz orientação a objeto. A gente não pensa no mundo real. E orientação a objeto é mundo real. É você abstrair o mundo que está à sua volta. É um paradigma. É pensar no mundo real. A gente tem que abstrair os nossos domínios. O contexto. A gente precisa fazer uma aplicação. Precisamos abstrair isso. Certo? A gente sempre tem... Logo quando a gente está aprendendo... Quem está na faculdade aí? Levanta a mão. Legal. Então você vai aprender que quando cria uma classe, cria-se os Gets e Sets. Pronto. Criei os Gets e Sets. Agora a minha classe está top. Está linda. Está o máximo do encapsulamento. Mentira. Está não. Você não tem que criar Gets e Sets automático. Você tem que criar devido a sua necessidade. Exemplo. Eu tenho essa classe conta. Eu tenho lá. Limite, saldo, Gets, saldo, set, saldo, Gets, limite, set, limite. Aparentemente normal, né? Se a gente for ver, ela tem uma estrutura básica de uma classe. Só que... Para que esse set, saldo? Tu vai lá no caixa eletrônico e coloca o teu dinheiro lá? Puts, agora eu vou colocar mil reais lá. Eu vou ficar rico. Puts, coloca lá. Não. Então você não precisa ter o set, saldo. Você não precisa ter o set limite. Por quê? Porque não é você que define o limite da conta. Tudo isso tem que ser usado através de métodos, de comportamento. Comportamento que a classe tem que ter. Então eu tenho lá o deposita. E eu tenho o saca. Essas operações atualizam o saldo. Então comportamento devem atualizar os meus atributos. Basicamente o O é isso. É você ter comportamento. Suas classes devem ter comportamento. Seus objetos devem ter comportamentos. Certo? O que a classe tem que fazer? Esconder regras de negócio. Fundamental. Eu tenho que saber o que o método faz. Mas não como ele faz. Isso é fundamental para o O. Usem métodos. Métodos classe, objeto, tem que ter comportamento. Isso é fundamental. Outra coisa é. Às vezes a gente vai fazer o método. A gente tem uma funcionalidade. E o que a gente faz? A gente taca um monte de código lá no método. O método vai lá, exclui a tabela, volta, faz não sei o que, depois gera o saldo, depois faz não sei o que e volta e exibe true. Faz um puta caminho, né? Faz um, aí volta lá, true. Ou o método faz alguma coisa ou ele devolve alguma coisa. Nunca os dois. Então, se a sua classe, se o seu método altera o estado de uma propriedade, não retorne nada. Retorne void. Agora, se a sua classe retorna, se ela faz alguma coisa, beleza. Retorne. Ok? Então, uma coisa que a gente convive muito é com o modelo anêmico. Quem aqui conhece modelo anêmico? Quem já ouviu falar de modelo anêmico? Ninguém? Modelo anêmico é quando a gente separa regras de negócio das minhas propriedades, dos meus atributos. Então, exemplo, olha lá, eu tenho dados separados de comportamento. A classe nota fiscal, ela deveria saber como encerrar. Então, esse cara aqui, esse método, ele está errado, ele tem que estar aqui. Porque esse é o método da classe, né? A classe deve fazer nota fiscal, ponto, encerra a nota. Simples, né? Básico. O modelo anêmico é justamente separar dados de comportamento. É eu colocar os meus métodos em outro lugar. Certo? Só que, uma coisa que é fundamental, fundamental, é pensar em nomes. Quando a gente programa orientado ao objeto, nomes são fundamentais. Imagina o seguinte. Imagina que você tenha essa variável lá. O que essa variável representa? Chora. E aí? Você vai lá, olha pra ela e fala, meu Deus, o que que isso significa? Aí o cara falou bem assim, não, eu vou ser esperto, né? Eu vou colocar chora aqui, mas eu vou colocar o quê? Um comentário dizendo que é cargo horário. Porra, agora ficou top, né? Topzeira, né? Não, cara, não faz isso. Quando a gente vê, chora, dá vontade de chorar, realmente. E a gente saber, pô, que aquilo significa carga horária. Na verdade, o próprio nome deve responder. Ou seja, a própria classe, a própria variável deve estar lá, carga horária. É muito mais fácil pra você ler. E a gente tem que dizer o seguinte. Quando a gente pensa em nome, o nome tem que dizer o que ele faz. Tem que representar o que ele faz. Tem que ser fácil de entender. E isso é muito mais importante do que se imagina. Lembra do Tiago? Então, Tiago, lembra do primeiro, segundo e último? Pois é. Hoje ele não faz mais isso. Hoje agora ele é um novo homem. Palmas pro Tiago, gente. Ele é um novo homem. Certo? A gente nunca deve fazer perguntas pro objeto. Nunca. A gente sempre tem que dar ordens. Exemplo, olha só. Eu tô aqui, ó. Tô perguntando se é maior que mil, faz alguma coisa. Se não, faz outra. Isso tá errado. Isso não pode. O correto seria o seguinte, olha. Nota fiscal, calcula o valor do imposto pra mim. Ou seja, novamente, voltando, métodos, comportamentos. O é comportamentos. É você ter todo o tempo o objeto fazendo alguma coisa. Você falando pro objeto. Faz isso. Faz aquilo. E ele faz. E faz bem. Ok? E a gente... Quem nunca ouviu falar sobre solid? Nunca? Nunca ouviu falar sobre solid? Quem já ouviu? Levanta a mão aí. Bacana, legal. Solid é massa, né? Solid é o quê? Tio Bob, né? Uncle Bob. Robert Martin. Ele foi lá e juntou muita coisa aqui. Ele fala, olha. Responsabilidade única. Ou seja, a classe, ela tem que ter uma única responsabilidade. Ela tem que fazer uma coisa só. E ela tem que fazer bem feita. Né? A classe, ela não pode ter duas razões pra mudar. Se ela tem, tá errado. Ela tá ferindo o princípio solid. Seja, classes devem ser coesas. Com isso, eu tenho baixo acoplamento. Se eu tenho mais coesão, se a minha classe faz o que ela tem que fazer, eu tenho menos acoplamento. Acoplamento é problema em orientação a objetos. Por isso que a gente sempre tem que pensar em classes que façam coisas pequenas. Sempre tudo tem que ser feito pequeno. É mais fácil de dar manutenção. Eu tenho responsabilidades bem definidas. Erros, eu consigo ter menor propagação. É mais fácil de te manter. Já pensou o teu nome? Qual é? Cláudio. Cláudio. Imagina se você dando manutenção no chora lá. Tristeza. Tristeza, né? O teu nome? André. Se tu encontrasse lá primeiro, segundo e última. Difícil, né? Difícil, né? É essa cara mesmo que eu fiz quando eu olhei. Eu fiz assim. Certo? Então, quando a gente tem isso, é mais fácil de manter. A gente tem boas práticas. Só que não adianta eu ler, falar, pô, aquele livro é legal. O palestrante falou lá, é legal. Nós temos que praticar. Sempre. Sempre nós temos que praticar. O ideal é isso. É a gente ter que fazer todos os dias. Praticar sempre, 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 sempre. Quando a gente, lá na DTIC, eu trabalho na DTIC. Eu sou o Janderson. Seu nome me apresentei. Meu nome é Janderson. Eu trabalho na DTIC. Governo do estado de Rondônia. E eu sou palmeirense. Quando eu vi o palco aqui verde, eu falei, pô, lembraram de mim, né? Legal. Mas nem tudo é perfeito, né? Então, eu sou palmeirense. E toda essa galera aqui, ó, fazem gambiarra. Tudinho. Tudinho. Eles trabalham comigo. Pergunta quem é o cara mais chato lá. Olha aí, até o de lá de trás. Por quê? Porque eu tô sempre conversando. Eu tô sempre falando sobre orientação a objetos. A gente, se a gente voltar no Solid, nós temos aberto e fechado lá. O que é o aberto e o que é fechado? Por que tem aberto e por que tem fechado? A minha classe, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser fechada pra modificação e aberta pra extensão. Ou seja, eu nunca posso ir lá e colocar mais if na minha classe. Eu nunca posso vir aqui, ó, e colocar if nela. O ideal, ah, surgiu uma nova funcionalidade. Eu não tenho que colocar outro if, hein? Pô, Jâncio, mas como eu faço? Cria uma nova classe. Estende a classe. Então, você tem o quê? Você tem conta. Apareceu conta poupança. Crie uma nova classe chamada conta poupança. Apareceu uma conta universitária. Crie uma nova classe chamada conta universitária. E herda dela. Pronto, acabou. Aí você tem o quê? Aberto e fechado. Você não mexe mais nela. Você vai mexer nas próximas classes que você implementar. Sacou? Isso é muito legal por quê? Porque esse código nunca mais vai ser mexido. Se eu precisar dar manutenção, eu dou manutenção na classe que eu estou estendendo. Ou seja, na conta poupança, na conta salário, na conta corrente. Entendeu? Então, ela é aberta para extensões e fechada para modificação. A gente tem, no solid, muita coisa. Muitos princípios, né? E princípios a gente segue. Eu sempre acho isso. Acho que princípio tem que ser seguido. A gente não pode simplesmente olhar e falar assim, ah, o cara foi lá, fez e agora? Eu acho que a gente segue. Substituição de Liskov. Liskov, para quem não sabe, é uma mulher. Ela foi uma das mulheres que trabalhou muito nessa parte de programação. E ela um dia falou bem assim, pô, se eu tenho um objeto do tipo tal e eu tenho um subobjeto do tipo tal, então o objeto tal tem que ser substituído pelo objeto tal. Ou seja, eu tenho que conseguir substituir a minha classe derivada pela minha classe pai, em qualquer lugar do meu código. Então, se eu estou usando conta, em algum lugar, eu tenho que conseguir substituir pelo conta poupança. Se eu estou usando conta poupança, eu tenho que conseguir substituir pelo conta. É isso que ela disse. Então, isso é muito difícil de você fazer. Você sempre tem que analisar. Por isso que a gente tem aquela máxima. Prefira a composição do que a herança. Por causa disso, porque é muito difícil. E a Liskov, ela percebeu isso. Ela falou, pô, estão fazendo herança errada, cara. Imagina que você tem lá o cachorro. Um exemplo bem simples. E o cachorro tem nome. Aí eu tenho a classe gato. E gato tem nome. Cachorro tem nome. Gato tem nome. Vou herdar de cachorro. Aí gato herda de cachorro. Não é. Herança é um. Sempre quando eu tenho é um, é herança. Então, eu tenho conta poupança, é uma conta. Conta salário, é uma conta. Então, sempre quando a gente tem é um, a gente tem herança. Só que sempre tem que fazer essa validação. Tenta sempre substituir. Se eu substituir e ficou beleza, ok. A minha classe está legal e eu estou cumprindo a substituição de Liskov. Segregação de interface. A segregação de interface, ela é muito bacana. Por quê? Porque ela te diz assim, olha. Você tem que ter interfaces pequenas. Tem que ter interfaces magras. Você nunca deve ser obrigado a implementar alguma coisa que você não precisa. Se a gente for pegar o exemplo do gato e do cachorro, o cachorro late. Se o gato implementa do cachorro, o gato vai latir. E ele não faz isso. Ele não tem que ser obrigado a fazer isso. Então, eu segrego. Eu crio uma outra interface. Eu crio uma outra herança. Inversão de dependência. Inversão de dependência é você, a sua classe, não depender de nada para ela funcionar. Se a sua classe, em lá, anil alguma coisa, pronto, gerou um acoplamento. Ali já era. Ali você depende dessa classe. Se por algum motivo alguém mexer na classe, já era a tua outra classe que depende dela. Ah, não. Mas o nil aqui é coisa besta. Porque eu tenho que dar uma instância e tal. Lá na frente, se alguém mexe, já era. A sua classe, ela tem problema. E com isso, se ela tem mais de uma possibilidade de mudar, você volta no princípio da responsabilidade única. Você fere ele. Certo? A gente sempre tem que pensar na implementação. Isso é lógico. Nós temos que fazer o código funcionar. É nosso papel como desenvolvedor. E nós vamos ser cobrados com isso. Só que a gente tem que pensar no design de classe. É fundamental isso. Se a gente não pensa no design de classe, o negócio não fica legal. O Tiago... Tiago, vocês vão conhecer o Tiago. Quero umas palmas, hein? Cheguei, Tiago. Cheguei, Tiago. Palmas para o Tiago, gente. Lindão, né? Tiago é o novo homem agora. Opa, obrigado. Tiago é o novo homem. E aí, Tiago? Como é que foi a sua experiência logo no começo? Vou colocar aqui a foto dele aqui, ó. Para a gente... Quando a gente falava em gambiarra para o Tiago, olha só. Olha a cara dele aqui, ó. Em minha defesa, eu queria dizer que foi o Janus que me ensinou a programar a maioria das coisas e ficava tirando sarro comigo no começo. Mas é até engraçado, é até legal comentar esses fatos pelo seguinte. Teve uma... Teve uma determinada situação que, por exemplo, nós tínhamos lá uma classe aleatória, vamos chamar de, sei lá, de caixa. E essa caixa, ela precisava ser ativada. E aí, tinha uma propriedade lá, ativo igual a true. No caso, era só um boleano, onde você tem em uma linha, você consegue caixa, ponto, ativo igual a true. Você pode resolver. E aí, o Janderson, ele criava um método para isso. Caixa, ponto, ativar. Aquilo que a gente poderia resolver em uma linha, direto na controle, no caso, se fosse MVC, o Janderson fazia questão de criar um método. Sou chato, hein? Sou chato. Sou chato. Eu fazia uma coisa com uma linha. E o Janderson queria que eu criasse um método para resolver com três. E mais a linha que chama o método. A princípio, isso dá um impacto grande na gente. Pô, eu vou escrever mais código. Para que essa frescura? Para que isso? Deixe de viadagem. Só que, o que acontece? Quando a gente começa a programar, acho que isso é normal, pelo menos para a maioria das pessoas, nós temos muito aquele pensamento de tentar resolver mais em menos. Quer resolver o problema em menos linha, de uma maneira mais eficiente, mais rápida, assim por dizer. E, às vezes, a gente acaba se atrapalhando com essa questão dos princípios. Ah, mas por que eu tenho que usar a orientação a objeto? Eu não sei vocês, mas quando eu tive aula de orientação a objetos na faculdade, por exemplo, ensinaram para a gente a criar métodos, atributos. Mas eu não lembro de ninguém ter explicado ou dito por que tínhamos que utilizar aquilo. Ou talvez o professor disse que eu estava dormindo na aula, alguma coisa assim. Mas a questão é, é basicamente essas coisas, orientação a objeto... Solid, solid é legal. Depois vai vir DDD e outros conceitos mais, em que diferem os amadores dos profissionais. Eita, né? Dos meninos, dos homens, né? Tipo isso, né? Mais ou menos nesse sentido. Caramba! Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu e ele comentou Ah, mas para a tua área é fácil, Tiago, porque qualquer pessoa aprende a programar na internet e consegue um emprego. Na minha área não tem emprego. Só que para quem é da área, a maioria que acredita, a gente sabe que não é assim. Porque o que você aprende na internet de qualquer jeito, muitas vezes, é como a gente diz, você programa igual menino. Você aprende ali fazer funcionar. Mas esses princípios, essas orientações que te tornam um profissional, você não vai adquirir só na leitura, você vai ter que praticar. E aí vai um ano, vai dois anos, vai três anos. E conforme o tempo vai passando, você vai se modelando como um profissional de verdade. E agora, Tiago, você é um menino ou você é um homem? Sou um homem. E aí, palma para o Tiago, gente! Tiago foi top! Foi bom, foi bom. Gente, essa é a história do Tiago, né? Essa história foi uma forma bacana, divertida de contar que orientação a objeto é legal, né? Que não precisa ser um negócio chato, que não precisa ser um negócio Pô, vou ter que criar método e tal. Lembra-se de uma coisa, lembra? Se você planta gambiarra, você vai colher bug. Isso é certo, 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 certo. Pense sempre nisso. Obrigado, gente! Essa foi uma forma divertida, espero que vocês tenham achado legal, bacana. E, ó, classe, classe... Eu quero todo mundo, classe... Vai de novo, classe não é... Classe não é tabela. Classe não é tabela. Agora, gente, eu queria que vocês tivessem, se tiver pergunta, alguma coisa, manda ver, eu estou aí. Alguma dúvida? Oi? Você não faz gambiarra de jeito nenhum? Não precisa descer, tá? Oi? Ah, tá, beleza. Então, ele me perguntou se eu faço gambiarra. Que bonito você, né? Me ajuda pra caramba aqui, né? Cara, eu faço. Eu acho que... A gente é o seguinte... Eu já fiz muita gambiarra, sério. Porque eu não entendi orientação a objeto, eu não sabia o que que era. Depois que eu comecei a entender, eu passei a melhorar muito mais o meu código. E hoje, eu te garanto que os meus códigos são muito melhores do que alguns anos atrás. Sempre vai ser assim, né? Alguém mais? Alguma pergunta? Pode perguntar, galera. Pode ir. Ou... Janus, você falou sobre Solid e responsabilidade única, certo? Como a gente sabe, hoje em dia, muitas das frameworks atuais e muito utilizadas implementam o conceito de Active Record. Se eu utilizar padrões de projeto, fazer um código bem feito, implementar orientação a objeto, mas mesmo assim, eu estou utilizando Active Record no modelo Active Record, eu estou utilizando Solid? Quem sabe o que é Active Record aqui? Active Record? É assim, eu tenho operações de inserção no banco, leitura no banco, tudo na minha classe. Tudo, tudo junto. Minha classe tem regras de negócio e tem os métodos do Active Record. No primeiro momento, Rafael, não. Você está descumprindo Solid. Porque Solid diz que você tem que ter uma chance só para mudar. Se por algum motivo, o teu código, o teu Active Record der problema, a tua classe vai dar problema. Então, consequentemente, tu quebrou o princípio. Mas, eu aceito o Active Record como um cara que ajuda. Ou seja, se o código está implementado pela sua framework, você usa lá, tu usa Cake. Se no Cake tem uma framework, ORM e tal, que faz isso, para mim beleza, não tem problema, está lá na model, model.salvar. Para mim, não tem problema. Se no C Sharp, tu tem lá o Entity Framework, faz isso, para mim também não tem problema. No Laravel, tem o Eloquente. Para mim também não tem problema. A questão, agora eu não acho legal você fazer SQL, comandos SQL, numa classe. Numa classe model, numa classe modelo de regras de negócio. O mais correto é você fazer isso numa DAO. Criar uma DAO, criar um repositório. E ali, tu manda ver código SQL lá. Agora, na tua classe model, eu tenho lá a conta. Eu tenho um monte de SQL na minha conta. Não, isso não é legal. Não acho legal. Mais alguém? Foi? Mais alguém? Vamos lá, galera. Pode falar aí, à vontade. Dúvidas, perguntas. Fala aí. Boa noite, Matheus Dias. Diga aí, Matheus. Bem, deu para notar que você é uma testemunha da POO que defende cunhas e dentes. Isso. Para você, o POO resolve tudo ou também tem espaço no coração para uma programação funcional? Outros paradigmas? Massa, hein? Boa. Legal. Bacana. Não, eu não acho que POO resolve tudo. Eu acho que nada... A gente não pode ser também extremista, né? Chegar ao ponto e falar bem assim, não. O O O resolve tudo. Não. Eu acho assim, eu acho que você faz um código O, com certeza teu código vai ser fácil de manter, vai ser fácil de ler e tal. Mas eu sou aberto, sim, ao funcional. Eu só não levo para o procedural, mas funcional... Muitas linguagens hoje, por exemplo, o Java ou o C Sharp, ele coloca muita coisa que é funcional dentro lá. Então você acaba querendo ou não trabalhando com ela. Mas assim, eu sou, eu tenho... Meu coração está aberto aí, mano. Quem quiser é só vir com nós aí que... Mais alguém? Mas P.O. é vida, velho. P.O. é massa. Alguém mais? Alguém mais? Nada, nada? Não? Tiago? É a pergunta? Não? Não é a pergunta? Gente, mais alguém? Essa é a hora, velho. Bora perguntar, bora conversar um pouquinho aí e falar sobre P.O. Ó, não, gambiarra. Quem já fez alguma gambiarra aqui? Seja qualquer uma. Massa, hein? Massa, hein? Quem nunca fez, né? Sempre faz, sempre faz. Não tem boca. Isso não só na programação, mas também como qualquer outro lugar. Você sempre vai fazer gambiarra. Sempre? Jarderson, você sabe me dizer se JavaScript permite orientação a objetos? E como, se tiver? Sim. Você pode implementar a orientação a objetos nele. Tem alguns design patterns pra ele, né? Pra você trabalhar, orientar do objeto. Agora, eu não sou tão expert em JavaScript. Mas, dá sim pra você fazer muita coisa. Trabalhar com métodos, trabalhar com classe e tal. A Microsoft, ela criou o TypeScript. Não sei se vocês sabem o que que é TypeScript. TypeScript, ele é um cara que você consegue trabalhar muito ali, bacana, pensando em O.O. Já. Então, é um cara que te ajuda muito a você criar interfaces, por exemplo, e tal. Mas, JavaScript, você consegue trabalhar. Olha, ó, não sou tão expert, mas acho que você consegue. Dúvida? Dúvida? Mais alguém? Aqui, ele fez uma pergunta aqui no meu ouvido. Eu não posso divulgar aqui, então. Mais alguém, gente? Uma dúvida que eu tenho, assim, é a questão de abstração de classes. Especificando, criando classes muito detalhadas, classes de classes de classes. Até que ponto que vira um negócio muito embaralhado ali? Ou até que ponto que pode acoplar um pouco mais? Ah, beleza. A gente tem uma regra. Eu tenho uma regra e eu passei para os meus amigos. Por exemplo, eu tenho até três ifs. É uma regra minha. Então, se eu tenho três ifs, ok. Não faz... Legal. Eu não crio uma classe para isso. Beleza? Eu consigo manter os três ifs ali tranquilo. Agora, se eu tenho quatro ifs, passou de quatro, eu crio classe. Eu separo isso em várias classes. Então, cada if é uma classe. Fica muito mais fácil de você manter. Você tem que chegar ao ponto que, por exemplo, a gente testa muito tipo. A gente testa tipo demais. Então, se a pessoa é do tipo sexo tal, faz isso. Se a pessoa é do tipo sexo tal, faz aquilo. A gente testa muito tipo. O tipo, ele é legal, mas ele é muito relacionado a banco, por exemplo. Então, eu tenho uma tabela tipo lá. Eu tenho conta e eu tenho uma tabela tipo. Essa é a estrutura que a gente tem em banco. Em classe, você tem que pensar o seguinte. Se o teu tipo, se o teu tipo, a cada tipo, muda o comportamento da tua classe. Ou seja, se minha conta, eu tenho o tipo conta lá, poupança. Se a poupança muda o comportamento da minha classe conta, eu coloco isso dentro de uma classe. Eu tiro o tipo, entendeu? Então, essa é mais ou menos a base que eu uso hoje para modelar. Então, se eu tenho uma classe e eu vejo que ela tem um tipo, eu faço análise. Será que esse tipo vai mudar? Vai mudar o comportamento da minha classe? Se mudar, eu crio outra classe. Entendeu? Mas sempre, a gente tem que pensar sempre em manutenção. Se você criar muitas classes e for um código gigantesco, não vai adiantar nada. Beleza? Eu gostaria de saber quando que eu devo utilizar a herança e por que não utilizar. Essa é boa. Tem um... Depois, se tu puder, pesquisa lá sobre... Eu acho que é Cactus. Não sei se tu já ouviu falar. Cactus. Cactus é uma comunidade que abomina herança. Ela fala assim, ó, nunca usa herança. Porque a herança é do mal, é do capeta, é do demônio. Ela vai voltar para te assustar lá. Sempre prefira composição. Sempre. Você pensar em modelar, pensa em composição. Herança é aquilo que a gente conversou sobre a substituição. Se você faz a substituição, então se eu tenho conta poupança, eu consigo substituir a conta poupança pela minha conta que eu estou herdando, e o meu código continua perfeito, é um sinal que você pode usar a herança ali. Agora, se você faz, tenta fazer a substituição e não consegue, o código não fica igual, é um sinal que talvez seja melhor uma composição. Então, o ideal é você ter um do que ser um. Essa é sempre a ideia. E sempre utilizar interfaces. Eu sempre vou pedir para ou composição ou interfaces. Herança é um negócio muito complexo. Quando foi vendido orientação ao objeto, a primeira coisa que falaram, pô, vamos reutilizar código pra caramba. Eu posso herdar de tudo aqui, eu tenho os métodos aqui, ó, na minha classe. É furada, é cilada, menino, sai fora. Não pensa nisso. Vocês não podem pensar, vocês podem sair herdando de tudo lá, porque você vai criar um acoplamento gigantesco. Entendeu? Então, sempre faz a substituição e sempre pensa em composição. Eu sempre penso, no primeiro momento, composição e interface. Se eu faço a substituição e não tenho problema, aí eu levo pra herança. Respondi? Bacana? Bom, eu só vi orientação ao objeto na faculdade, né? Depois de lá eu não desenvolvi. Então, eu vou te fazer uma... São duas perguntas, na verdade, né? Uma pergunta e depois um comentário. A pergunta é que qual é a diferença entre Java e JavaScript? E por que eu te pergunto isso? Porque recentemente a Microsoft lançou uma plataforma de desenvolvimento pra educação. Só que ao invés de colocar Java, ele colocou JavaScript lá. É pra aquela plaquinha Microbit, a nova da BBC. Então, é aí que eu me baseio na pergunta. Qual é a diferença entre Java e JavaScript? Pra entender o porquê que eles colocaram JavaScript lá. E a outra é... Aproveitar, que eu vou largar o microfone já. É que já que tem muitos desenvolvedores de Java e JavaScript aqui, a gente vai fazer essa atividade com a plaquinha da Microbit amanhã. E vai ter uma palestra também, quatro. E de repente vocês poderiam participar pra contribuir com ideias, né? Porque o que a gente vai falar lá não tem Java, mas tem a possibilidade de desenvolver com Java. Bacana. Então, tá todo mundo convidado aí pra... Pro... Oi? Microbit? Ok. Tá. JavaScript é linguagem cliente. Você tem uma linguagem que vai rodar no navegador. Java é uma linguagem de back-end. É uma linguagem onde você vai escrever no servidor. Ela vai trabalhar no servidor. Toda aplicação, quando a gente acessa, quando a gente acessa lá o Facebook, eu tenho lá um negócio bacana, bonitinho, azulzinho e tal. Aquilo ali tudo tá sendo renderizado no navegador. Só que pra eu, por exemplo, pra eu fazer um comentário, eu faço um comentário que ela vai lá no servidor, faz alguma coisa, salva em banco, salva em algum lugar e volta. Então, o Java, ele vai fazer essa parte de back-end. Ele vai fazer a parte ali por trás no servidor. Java é uma linguagem de servidor. É uma linguagem orientada ao objeto de servidor. Você tem que ter como PHP, como C Sharp. C Sharp é muito parecido com Java. O JavaScript não. O JavaScript ele roda no browser. Ele é tipicamente pro browser. Só pra fazer um comentário e gostaria que você comentasse, em relação a isso que você acabou de falar, tem a questão do Node também, né? Sim, sim. O Node é... Você tem JavaScript rodando no servidor, né? Mas aí você tem um framework ali por trás e tal. É por isso que eu não comentei. Mas é isso. Você tem JavaScript no servidor também, com o Node. Mas o Node é um framework, não é um JavaScript puro, né? Beleza, gente? Obrigado. Valeu. Vocês foram massa. Show de bola. Valeu, gente!